Último detalhe, exatamente a mesma coisa, só que eu vou querer que você não chegue aqui antes dele. Tá. Tá? Porque nesse caminhar você tá chegando aqui e ele tá atrás. Então eu posso dar uma corridinha, né? Ele tá atrás. Não, isso que você vai fazer é andar, na verdade, mais lentamente. Devagar. E deixar... Ele antecipar. E isso aconteça. Tá. Tá? Em vez disso. O que eu percebi é um detalhe pequeno, mas isso aí vai fazer a diferença de você ter um cachorro que sabe o que tá fazendo onde o cachorro vai sempre ficar esperando você chegar em cima. Preciso você ver, tem gente competindo em grau 3, que se não chegar do lado do salto o cachorro não faz. É, se não correr do lado do salto o cachorro não passa. Tá? Então tem que ter a indução, é que nem a gente tava falando sobre a indução, eu preciso dela no começo pra ajudar. Eu sei que o cachorro sempre vai fazer se eu fizer com ela, mas eu também preciso ensinar, me certificar de que ele tá entendendo o que tá acontecendo. Sim. E aí Obrigado.